DJ Welling, ele produziu Gostou da minha moto, quer dar um pião de um foguete Vai, prende, puxa, solta, joga essa chota na minha piroca Vai, prende, puxa, solta, joga essa chota na minha piroca Vai, prende, puxa, solta, joga essa chota na minha piroca Vai, prende, puxa, solta, joga essa chota na minha piroca A CIDADE NO BRASIL